E aí, meu amado, estamos novamente aqui trazendo uma mensagem para o seu coração. Gostaria de estar pensando um pouco nessa manhã, visto que nós vemos uma época onde as pessoas estão buscando curas espirituais, onde as pessoas estão buscando bênçãos, campanhas e mais campanhas contra o desejo de se livrar das suas doenças, das suas curas. Na época as pessoas buscam prosperidade. E o que a Bíblia nos orienta? O que a gente pode ver? Escreva o teu papo simplesmente com você, troca a ideia. Se você concorde bem ou não, pense um pouco bem isso aí. Aguarde mais um pouquinho, ou me ouça mais um pouquinho. Meu amado, tantas pessoas, especialmente que ainda não conhecem a Deus, infelizmente não conhecem, frequentam igrejas, pedem pedido de oração, fazem correntes para cima e para baixo, na busca de alguma cura, de alguma doença física. Você já tem parado para pensar as suas doenças físicas e emocionais, de onde elas vêm? O que está acontecendo? Observe, meu amado, que muitas vezes o conforto eu vejo pessoas pedindo oração para o emprego. Meu amado, não é quando o emprego desaparece da igreja. Observe bem isso aí. Tem pessoas que muitas vezes, observe bem que quantos ciclos de determinados grupos têm usado em pessoas que foram curadas, ou não, não quero dizer se foram curadas ou não, mas como meio curas, para poder ganhar débitos, para poder encher mais o bolso de dinheiro do povo, com o dinheiro das pessoas, muitos líderes têm feito essas coisas, sabe? E como fica esse negócio? Eu tenho aprendido mesmo a colocar sempre na minha oração. Senhor, tira de mim todo o conforto que atrapalha a minha comunhão com o Senhor. Se tem algo que eu acho que é de bom na minha vida e que não é, o Senhor tira. E às vezes eu tenho convidado a igreja, as pessoas a fazer essa oração. E eu falo, olha, vocês oram se vocês quiserem. Eu tenho orado isso na minha vida. Meu Deus, tira todo o conforto de mim. Eu tenho tido muitas crises, muitas dificuldades. Meus amados, como eu tenho crescido com isso? Como isso tem florescido na minha vida, sabe? E você vê um conceito bem diferente das pessoas que querem ser curadas para que o nome de Deus seja glorificado. Eu entendo que muitas vezes, meu amado, você precisa de um espinho na carne. Você precisa, talvez, de uma doença para levar a sua conversão, para você firmar diante de Deus. E você está doido atrás de uma cura, 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 cura. O nome da sua alma precisa ser curada. Você precisa viver na presença de Deus. Porque tantos bens materiais, tanta saúde que você tem, acaba separando você de Deus. Então, meu amado, não siga essa filosofia, essa ideia. Porque você tem muito, você é uma pessoa abençoada, eu tenho muito dinheiro. A minha família é isso, a minha família é aquilo, eu tenho um bom causamento. Para que você seja boberada, filho. As aflições servem para você aproximar de Deus. O espinho na carne, mulher, você ser dependente do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, eu digo, meus amados, que muitas vezes me gostam das pessoas que usam curas, usam prosperidade para dizer que são servos de Deus. E eu vou dizer uma coisa, isso é uma pessoa ser orgulhosa e ser soberba. E isso que levou Lúcifer a se tornar Satanás, a ser atiradora do céu e a sentença do inferno para ele. Então, meu amado, muito cuidado com essas coisas na sua vida. Fique pensando na sua vida cada dia mais. O que tem movido você para poder ir para a igreja? É a busca por necessidades temporais? Ou você tem a sua razão de ir lá? É encontrar com o Senhor? É estar junto com o seu irmão? É poder começar a viver uma eternidade com Cristo aqui? O que tem motivado você? Meu amado, comece a pensar bem no tipo de oração que você tem feito diante do Senhor. Tenha um coração agradecido diante do Senhor. E pense bem, olha, Jesus, para você ter ideia de certa vez, encontrou com um certo homem que estava enfermo e ele curou. Antes de curar, ele disse, perdoados são os seus pecados. Jesus sempre preocupava com o interior. Em todas as curas, você pode observar sempre, ele preocupava libertar o homem do poder das trevas para depois curá-lo. Sempre dessa forma, meus amados, ele sempre fazia um tratamento espiritual. Ele não preocupava com a cura física da pessoa, ele curava fisicamente como um sinal, para que as pessoas que estavam ali pudessem crer, pudessem ver. Mas primeiro ele fazia o tratamento espiritual da pessoa. Porque a Bíblia diz em Lucas 19, 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu amado, antes de tudo que você buscar o Senhor, você precisa ser salvo por ele. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa de nascer de novo. É prioridade. Então, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e a justiça do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse meu amado, que a sua oração seja Senhor, te retire de mim todo o conforto, para que eu possa ser dependente do Senhor. Deus abençoe, pastor Daniel Nônias. Compartilhe essa ideia. Fique na paz.